Estão abertas até 14 de abril as inscrições para mestrado, doutorado e especialização na UFSM com ingresso no primeiro semestre de 2021. Devido à pandemia de Covid-19, a seleção será online e sem obrigatoriedade de pagamento da taxa de inscrição. Para dúvidas e informações referentes aos editais específicos de cada curso, basta acessar o site da PRPGP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho